Oi pessoal, eu sou a Dona e essa é a Lilica. Quer participar da nossa turma? É só se inscrever no canal. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura. Brunto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala. O Monstro Gritão Sete, oito, nove, dez. Lá vou eu! Onde a Dona se escondeu? Não, Lilipete, vai pra lá. Ahá, te achei. Não valeu, Lilica, o Lilipete me entregou. É verdade, Dona. Ele não sabe brincar de esconde-esconde. Ih, acho que sabe sim, danadinho. O que foi isso, Lilica? Não sei, não. Vamos perguntar pra Joana. Joana! Joana! Calma, sou eu. Ufa, pensei que era um monstro. Nem tudo eu, que parece. Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe. Parecia um monstro urrando. E era? Era o Monstro Gritão. Monstro Gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar. Mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Nós! Uhul, que legal! Eu topo conhecer o Monstro Gritão de pertinho. Legal. Mas temos que ter todo o cuidado. Afinal, é um monstro. E gritão, né? Hum, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo, Repelica, pra ajudar a gente. Uhum. É hora, é hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Uh, vamos ver. Achei! Mais uma pinça? Amora, demora, caipora. É preciso ir além do que se vê por fora. Pra que isso? Hum, na hora certa saberão. Agora sigam para a floresta das araucárias. Então, vambora! Hã? Ô, Zepe! Ripelica, Zepe! Para a floresta das araucárias! Chega! A floresta! Obrigada, Zepe. Uau, que enorme! Tô com frio na barriga! Ai, eu também. Mas estamos juntas, certo? Certo. Araucárias 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 Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito é de monstro! O que foi Guido? Calma! É só um espinho! Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Nem tudo é o que parece Às vezes um somzinho pequenininho Tipo assim, com galinho no chão! Quando a gente escuta de pertinho Pode parecer trovão Caminhando entre as araucárias Eu ouvi o vento assobiar Uh! A noite vai chegar Uh! É hora de escutar O grilo faz grim-grim As folhas pelo chão Até o som da mosca Parece um barulhão O monstro gritou Por causa de um espinho Depois ele escutou O som do meu beijinho E aí Você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Vem, vem brincar Vem, vem brincar E rica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Rica, rica Rica, rica Pula, estica Vamos até lá! No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As Aventuras de Lilica A Koala O Mistério dos Balões O Mistério dos Balões Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso! Zepp, o que aconteceu? É uma emergência! A Guida Fazendeira da Plantação dos Sonhos Precisa da nossa ajuda! Então a gente tem que ir correndo! Ai, os sonhos estão em perigo Calma, calma meninas! Antes de vocês irem Acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas O que a mala tem pra gente, Joana? É hora! É hora! É hora! É hora! Malinha! A Viagora! Numa lanterna? Numa flauta? Com paciência Eu procuro Ilumino o que está escuro Acalmo o que está nervoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana! Né, Lilica? Bonito mesmo! Mas precisamos descobrir o que é isso! A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana! Ô, Zepp! Ripe, Lilica, Zepp! Ripe, Mi! Hihihi Ha! 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 Hispgement! Tá bom! Ei, hein! Chigarão! Alguma coisa está estourando os sonhos. Por todos os guidos do mundo repelicam. E agora? Vários balões foram estourados agora à noite. Ai, não pode ser. Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças... Acabaram de sopetão. Mas isso não pode, não. O que será que está estourando os balões? Não sei o que é. Já sei, já sei. A gente pode vigiar a plantação essa noite para pegar o estourador com a mão na massa. Boa ideia! Vamos fazer isso. Olha! O que? O que? Aquele sonho. Ai, que bonito. Ai, que som gostoso. Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar. E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa! Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro. O barulho está vindo dali. Vamos! Espera a gente! Então era isso? O pesadelo dos grandes! Ai, não! O que a gente faz? Espera aí, já sei. Precisamos acalmar o pesadelo. Viu isso? Viu, sim! Ilumina o que está escuro. O que a Joana disse. Acalma o que está nervoso. Aham! Está funcionando! Ai, ufa! Deu certo! O pesadelo ficou calmo. Voltou a sonhar gostoso. Ah! Tadam! É! Caminhando pela noite, pensei. Quanta coisa a gente inventa. Inventa a luz que acende e apaga. Inventa a coisa que faz som. Inventa estrada, plantação. Inventa a cama com colchão. Até dormindo a gente inventa. Inventa sonhos. Inventa sonhos! Sonha que voa. Sonho bom. Noite boa. Sonha com bicho. Bicho perigoso. Xiii! Pesadelo! Acorda assustado. Respira afobado. Onde é que está o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma. Acende uma luz. Canta uma canção. Lá, 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 lá. Respira fundo. Puxa o condutor pra se aquecer. O olho vai fechando. A gente dorme até amanhecer. Sonho é uma história. E a gente é quebra sem querer. Sem sonho. Não se pode viver. Não, 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 não. Não, 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 não. Sem sonho. Não se pode viver. Vem, vem brincar. Irica. Vem, vem brincar comigo. Vamos transformar. Um, dois, três e... Irica! Irica! Irica, pula, estica. Vamos até lá. No nosso mundo. Vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura. Junto e feliz. As Aventuras de Lilica, a Koala De quem é esse ovo? Cuidado! Lilica, Lilica, tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa. Uau! Que lindo! É um ovo. Ele tá aqui sozinho. Ele deve tá com saudade de casa. De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, Joana, Joana! Achamos um ovo! Calma, Lilica! Calma! Deixe-me ver. Interessante. Ele é lindo e muito diferente, né, Joana? Sim, é mesmo. Precisamos achar a família dele, Joana. Sim! E rápido, porque ele não pode nascer aqui. Vamos ver se a mala do mundo, Ripelica, pode nos ajudar? Vamos! É hora, é hora, é hora, é hora! Malinha, abre a porta! Deixa-me ver. Ó, aqui! Um segredo vai se revelar Diferente e único pra ver e escutar E o que perdido está Vai reencontrar o seu lugar Pronto, agora ele tá protegido. Podemos ir. Então vamos logo! Obrigada, Joana. Ô, Zepe! Acho que ele não ouviu. Tenta de novo, Lilica. Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos ir rápido! É, vamos! Vamos! Obrigada, Zepe. Ué, ele já foi. Vamos lá, precisamos encontrar a família desse ovo. Peraí, ele precisa respirar um pouquinho. Agora podemos ir. Uau, será que são esses? Mas eles são enormes e têm cores diferentes, não é não? Olha, tem ovos aqui também, dona. Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão. Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu. E agora? Lilica, olha isso! Acho que ele tá querendo nascer. Acho que ele tá com coceira. Tomi, você ouviu? É o Zepe! Você viu? É isso! O ovo é da família do Zepe! 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 Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos. Achamos o ovo da sua família! Viva! Ah, vem o fujão! Bota aqui! Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família. Espera, dona! Quero ver o filhotinho do Zepe nascer. Ô Zepe, vai demorar pra ele nascer? Não tem problema. A gente espera. E agora tá na hora? E agora? Ai, essa é minha amiga Lilica. Nós achamos um ovo. De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo. Vamos procurar. Pela mata, andando, ouvimos um pássaro cantar. É o balãozinho do Pará. Vamos lá olhar o ninho dele. Uh, desilusão. O ovo era muito diferente. Pela mata, andando, vimos muitos ninhos, uns bem pequenininhos, como o ninho da aranha. Ai, 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 ai. O Zepe lá de longe cantou. Uh, 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 uh. E o ovo e meu chacoalhou. Uh, 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 chacoalhou. Uh, 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 chacoalhou. Ficar junto com a família é tudo o que um filhote quer, quer, quer. Ficar junto com a família é tudo o que um filhote quer, quer, quer. Vem, vem brincar. E Ica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Ica, 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 pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura. Bruto e felica. As aventuras de Lili e Cacoala. Meu amigo sumiu. Aqui. Ué, cadê? Uhul. Lili Pet. Não sei não, Lilica. Isso não tá dando certo. Que alívio. Eu não ia mesmo conseguir assobiar de novo. Vamos pedir ajuda pra Joana. Olá, meninas. Que cara é essa? Perderam alguma coisa? O Lilipet. E o fôlego? Eu não sei o que aconteceu. A gente chama, chama, mas ele não responde. Que estranho. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se perdeu? Será que... Vamos ver se a mala tem algo pra nos dizer, hum? É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Malinha, abre agora. Ô, Joana, o Lilipet tá aí dentro? A mala guarda objetos e seres mágicos, Lilica. Não cachorros fofos como nosso querido amigo. Aham. 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 Aqui está, meninas. Mas o que a gente vai fazer com uma escadica desse tamanho? Dá pra achar o Lilipet com isso? Lá no alto tem o fruto dos frutos. É necessário ir até lá. Sobe, 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 sobe o Lala. Sobe, 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 sobe até lá. Ai, uau, quanta coisa. Esse sumiço tá deixando a gente maluca. Precisamos ir, Lilica. Obrigada, Joana. Boa sorte, querida. Oh, Zeppi! Ripilica, Zeppi! Precisamos achar o nosso amigo, Zeppi! Vamos! Tô com saudade do Lilipet, Lilica. Será que ele tá bravo com a gente? Ou será que ele foi embora? Embora pra onde? Calma, dona. A gente vai descobrir. Lilipet! Responde! Onde tá você? Aparece, Lilipet! É, eu tô ficando cansada. Acho que ele esqueceu da gente. Não, dona. Espera. Talvez o lado certo seja o outro. Não aqui. Vamos procurar em outro lugar. Oi, Guida. Tudo bem? Dona! Minica! Estamos atrás do Lilipet. Ele sumiu de repente. Ele gosta de amar. Puxa, não tá dando certo. Eu tô com uma saudade que dói aqui. Ai, não desanima, dona. Nós vamos achar o nosso queridinho. Obrigada, Guida. Mas a gente tem que achar o Lilipet. Vamos pensar, dona. O que o Lilipet gosta de fazer? Onde ele gosta de ir? Ele gosta de cavar perto das árvores. Sim. Subindo os galhos mais baixos. Sim. E às vezes ele tenta pular pros galhos mais altos. Você ouviu, dona? Ouviu? Sim. Que liga. Espera. Mas de onde isso veio? Late de novo, Lilipet! Lilipet! É ele! É ele! É! Aquele Lilipet, vem! É, pula pra aquele galho, depois pra aquele e depois... E agora? A gente vai ter que subir? Não dá, essa árvore é muito alta. Se pelo menos a gente tivesse uma... Opa! É verdade! A escada! É, mas como é que a gente vai chegar lá em cima com essa coisa tão pequenininha? Negrau por negrau, no alto chegará. Sopre com vontade e sopre bem fortão. Já sei! É pra soprar! É! É isso! Assopra! Espera, Lilipet! Já vamos te pegar! Tem gosto de amora! A gente pensou que você tinha ido embora. A gente agora mora também, amor. E pode chamar que a gente vem sempre com você. Todo dia a gente se via Era lambida na cara e carinho na barriga Mas um dia você sumiu Todo dia a gente brincava Entre os olhos na floresta, dentro de casa Mas um dia você sumiu Procurei em todo lugar Quando te achei o tempo parou E o coração começou a cantar Tom, 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 Tom Vem, vem brincar E lica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e E lica Lica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lili e Cacoala O Mundo Sem Cor Você não me pega! O que foi isso? É o Vulcão Contador do Tempo Ele tá... Ficando cinza Ouviu isso? Vamos logo, Joana Porque o Mundo Replica Tá perdendo a cor E ficando sem graça Fiquem tranquilas, meninas Alguma coisa estranha Está acontecendo com o Vulcão Contador do Tempo Mas eu tenho certeza Que a mala pode ajudar É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora O que temos aqui? Uh! O Mundo tá perdendo a cor E ficando assim nada a ver E a gente vai pescar, Joana! É, não foi sentido Vejam isso, meninas Uma hora a gente cai Na outra levanta Pede um tempo Para o medo E encanta O pesco que tá preso E acalanta Oh, Zeppi! Ripelica, Zeppi! Vamos descobrir O que tá acontecendo, Zeppi! Esse cinza todo Tá me dando muito medo Calma, Seu Guido Respira A gente não tá entendendo nada O que é que tá acontecendo aqui? Ai, por favor, Guidinho Tenta contar pra gente O que tá acontecendo Desiste, Lulica Ele só chora Esse Guido Esse Guido não pode ajudar Ajudar? Guido Ancião perdido? O vulcão sozinho Calma, Seu Vulcão A gente vai achar o Guido Ancião Como ele teve coragem De te abandonar E deixar o mundo Ripelica Ficar desse jeito? Lulica, pra onde você vai? Nós vamos Vem, Dona Pra Floresta das Areucárias E por que você acha Que o Guido Ancião Vai tá lá? Não é possível Alguma coisa aconteceu O Guido Ancião Não some assim do nada Ele deve ter se perdido Sei lá Qual é o melhor lugar Pra se perder na floresta? Dona? Ah, você tá ficando cinza Tá tudo bem Ai, será que eu também vou ficar cinza? Temos que correr Você tá ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele Ah, Ancião perdido Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? Guido Ancião Cadê você? Guido Ancião E mais essa? São os ventos do sul O Guido Ancião Tá afundando Segura aqui, seu Guido Pendura o medo Encanta Pesca o que está preso Acalanta Solta ele Mas o Guido Ancião Vai afundar E o mundo vai acabar Me ajuda a prender essa linha, Lilica Com cuidado, Lilica Levanta as mãos, seu Guido Força, Lilica Acho que isso é seu Me desculpa por achar que você tinha desistido de cuidar do vulcão O senhor está pronto? Obrigado pela ajuda, meninas Vem tempestade, vem ventania Raio, entra o voo Tá em perigo Tem muito medo dessa escuridão Pede ajuda, pede ajuda Ajuda, ajuda faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Um dia é um amigo, um dia é um vizinho Um dia o velhinho tá mal Um dia é você que tá em perigo No meio do tempo Temporal Pede ajuda, pede ajuda Ajuda, ajuda faz bem Faz muito bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Vem brincar Vem brincar Virica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Vem brincar Vem brincar Vem brincar Uma estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo é de aventura Junto e feliz As aventuras de Lili e Cacoala Onde foi parar? Joana, você não lembra mesmo Onde deixou o Quelele? No lugar de sempre, querida Ai, ai, ai Tudo bem, eu tô viva Como pode ter desaparecido O seu super, mega, ultra, lindo e mágico Oquelele? Pois é, isso é um mistério pra mim E se a gente perguntar pra mala Talvez ela ajude a gente Ah, boa ideia, meu bem É hora, é hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Que demais Ué, é uma corda de ukelele sem ukelele? Hum, mas essa corda parece de um instrumento maior que ukelele E onde a gente vai achar esse instrumento? Ai, não sei Sem meu ukelele a gente não consegue nenhuma pista Já sei A gente pode procurar no mundo Hippie Lica Boa! Oh, Zepe! Hippie Lica, Zepe! Acelera, Zepe! A gente precisa achar o ukelele da Joana! Vamos para a vila dos gui do Zepe! Será que alguém daqui viu o ukelele? Vocês viram o que eu vi? É uma guida linda Olha ela ali! Ela tá indo pra lá! E ela tá com uma cara de que sabe alguma coisa Vamos seguir essa guida então! Pra onde ela foi? Parece que ela entrou nesse buraco aqui Quem vai primeiro? Eu? Adoro, eu vou! Lá vamos? Joana, tá tudo bem? Esse buraco faz cosquinhas Respira fundo, Joana Respira Vai, você consegue, Joana Isso foi demais! Cheguei! Que lugar mais lindo! Aqui é tão lindo mesmo! É onde estão guardadas Essas preciosidades do mundo repelica Olha ali! Olha lá! Seus guidos, vocês viram o ukelele da Joana? Por que será que esse guido tá correndo tanto assim? Vamos atrás dele! Uau! Quanta gente! Tem alguma coisa especial acontecendo aqui, hum? E parece que essa coisa tem cheiro de ukelele! Vamos lá pro meio pra perguntar se alguém viu ukelele? Vamos! Licença, licencinha, seus guidos! Gente, gente, olha! Olha ali o danado! Agora! Um, dois, três, vai! Foi a guida que pegou ukelele sem avisar! Ah, mas ela tá quase lá! A gente precisa salvar o ukelele das mãos dela! Ela toca muito mal! Acho que ela só precisa de uma mãozinha, hum? A gente precisa é pegar o seu ukelele de volta! A gente tem que chegar mais perto! Uhum! Olha, Lilica! Olha! Falta uma corda! Deve ter sido por isso que a guida pegou ukelele da Joana! Esse violão não funciona! Vamos tentar colocar corda! Daí a gente vê se a guida troca um ukelele por um violão! Uhum! Agora tenta! Ah! Isso vai dar certo! Lilica, Lilica! Acho que eu posso ajudar, meninas! Pronto! Uhum! Uhum! Sim, sim, nós somos demais! Obrigada, obrigada! Quando precisar do ukelele, guida, vou ter o maior prazer em emprestar pra você! É, guida, você não precisa pegar escondido! É só pedir! Agora, por que vocês não tocam logo, hein? Um, dois, três... Tem um brinquedo que te interessa Peça, 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 peça Se é do amigo, se é da amiga Peça, 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 peça Peça emprestado E brinque um pouco Depois de um tempo você vai querer Brincar com o ukelele Uhum! Se um amigo quer seu brinquedo Empresta, 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 empresta Seu favorito até dá medo Empresta, 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 empresta Emprestar é difícil É, verdade Não é fácil, então Tome cuidado com esse brinquedo Se não, não te empresto mais, não Uhum! Vem, vem, vem cá Irita Vem, vem, vem cá Comigo, vamos transformar Um, dois, três... E se virar E se virar E se virar Lica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura RIPRICAR As Aventuras do Lilica Coala Boa noite, mundo RIPRICAR Agora você, amiga Tá Agora eu, de novo Que demais, dona! Você arrasou no... Não fui eu não, Lilica. Acho que o som veio de lá. Nós já vamos, peraí, Lilipete! Um Guido! Seu Guido, seu Guido, tá tudo bem? Não se pode dormir em nenhum lugar desse mundo. Por que será que ele tava dormindo aqui? Acho que é o tipo de coisa pra gente perguntar pra Joana. Acho que entendi, meninas. É isso, um Guido tava dormindo ali atrás de um monte de plantas. Por que o Guido veio dormir aqui, longe da vila? Por que ele não falou com a gente? Acho que a gente vai precisar pedir ajuda para a mala. É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Amanhã é depois, meio-dia gritaria, tarde é um bafafá. A noite calmaria, nunca se esqueça, nunca saia do tom. Cada hora quero ouvir o seu som. A gente precisa ir logo, senão a gente dorme aqui. Tá, tá bom. Obrigadinha, Joana. Obrigada, Lilipete. Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos, Zepe! Vamos descobrir o que está atrapalhando o sono do Guido Fazendeiro! Ouviu isso, Lilip? Sim! Vamos rápido, Zepe! Ah! Pelos céus do mundo, Ripelica! Algo muito, muito estranho tá acontecendo aqui. Você viu isso? Tá todo mundo muito doido! Lilica, olha! Vem, dona! Temos que descobrir de onde vem esse som que não tá deixando os Guidos dormirem! Mas, seu Guido, vocês não dormem há uma semana! Você que tá fazendo esse barulhão, é isso que tá atrapalhando, né? Calma, segura aí, Guido! Com o sono, todo mundo fica assim, dormindo em qualquer lugar, meio maluco? Lilica, Lilica, o barulho vem lá debaixo do mundo, Ripelica! Isso! Vamos lá, então! Vamos! Eu acho que o mundo Ripelica vai cair em cima de nós! Vai não, Lilica, vai dar tudo certo! A gente vai resolver essa barulheira! É, a gente vai descobrir de onde vem esse barulho que atrapalha todo mundo à noite! Ai, olha! É a música do barulho! Precisamos falar com ela! Então, Guida, você pode parar de fazer esse barulho? Caralho! Ninguém tá conseguindo dormir, Guida! Não posso parar! Para o mundo Ripelica conseguir dormir, é preciso libertar a pedra do sono que foi soterrada! Mas, pera! Até onde você precisa cavar? É, acho que a gente já entendeu, Guidinha! Tá bom, é muita coisa pra cavar, né? Entendi! Pera, eu já sei! Nós vamos ajudar! Vamos? Claro que vamos! Assim todo mundo do mundo Ripelica vai poder dormir em paz! Claro, claro! Vamos! Prontas? Prontas! Prontas! Gente, gente! Olha! Isso! Vamos bater mais um pouquinho! Temos que chegar do outro lado! Uau! 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 Chegou a hora de dormir E já tem alguém roncando aqui Chegou a hora de ninar Pego meu cobertor pra relaxar Fecho o olho Fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão longo Descansar Chegou a hora de dormir Já é noite e eu não vou mais sair Chegou a hora de ninar Eu não paro de você já Fecho o olho Fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão bom Descansar Hummm 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 Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto Esse mundo é de aventura Fundo e feliz As Aventuras de Lilica A Coala A Lilica sumiu Já é de manhã? Você viu a Lilica? Então vamos procurar a Coala Eu acho que eu cresceria Eu acho que eu cresci um pouco Enquanto eu dormia, Lilipet Você ronca que nem eu, Doninha Joana Oi, querida Será que a mala pode me ajudar a achar Lilica de algum jeito? Eu acho que sim, ótima ideia, vamos lá É hora É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Deixa eu ver Uau! Isso é muito lindo Mas, peraí O que eu vou fazer com isso? É uma corneta Mas eu nem sei tocar uma corneta Como isso vai ajudar a achar Lilica? Toque aqui, toque lá Toque a Coala O que cresce Não esquece Nem desaparece O que muda Vive em outras formas Se transforma Toque aqui, toque lá Vamos brincar Joana, obrigada pela dica Mas é que eu nunca fui sozinha pra uma aventura Acho que eu não vou conseguir É claro que você vai conseguir! É... Tá bom Ô Zepe! Você pode me ajudar a achar Lilica? E você pode repelicar? Ai, que bom Então... Repelica, Zepe! Onde será que a Lilica tá, hein, Zepe? Você quer dizer que ela tá na vila lá do alto? Ah, então vamo lá! Oi Guida! Você viu a Lilica por aqui? Aham! Olha ela lá! É ela! É ela! É a Lilica! Como é que eu faço pra chegar lá? Você vai precisar de algumas coisas É... Será que vai caber em mim? É que eu cresci Uhum! Preparada? Uhum! Um... Dois... Três... E... Tchá! Agora fica mais alto, Guidinha! A Lilica vai adorar esses presentes! Ah! A Lilica também ia adorar isso! Brincar de crescer até lá no alto! Vamos chamar a Lilica pra brincar? Uhum! A Dona tá crescendo! Então não quer mais brincar comigo? Lilica! Liliquilda! Lilica! Lilica! Vem brincar! Ela me chamou? Dona! Dona! Você tá me chamando pra brincar? Vem! A gente tá te esperando! Me disseram que você cresceu! Ainda quer brincar comigo? Ela tá achando que eu não quero mais brincar com ela? Uhum! Mas ela é minha melhor amiga! Como eu não vou querer mais brincar com ela? Acho que você tem que falar isso pra ela! O que cresce não esquece, nem desaparece! O que muda vive de outras formas, se transforma! Toque aqui, toque lá, todos juntos vamos brincar! Já sei! Já sei! É um! É dois! É um, dois, três e... Vem, Lilica! Vem brincar com a gente! Vem! Ai! Essa música maluca é boa demais! Eu tava com muita saudade, amiga! Eu achei que você não tava querendo mais brincar comigo! Dizem que é isso que acontece quando as pessoas crescem! Eu quero sempre brincar com você! Ah! Você promete que não vai deixar de brincar comigo enquanto você cresce? Eu prometo! Você gostei desse rodo com a gente assim! Já me liga toda aventura junto com você! Ei! Já subi no pé de Amora, já rodei bambolê! Ei! Quando eu era bem pequena já gostava de cantar Agora nessa minha idade tem uma banda de arrasar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Já vivi tanta aventura junto com você Pelo vales e floresta até anoitecer Gosto de dar pirueta e dançar no ar Quanto mais o tempo passa mais eu gosto de brincar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Ei, você já conhece o Caderno de Aventuras? É nele que eu e a Dona escrevemos nossas histórias Que são muuuitas É tanta emoção que só você assistindo pra entender Vamos ver juntos?